Eu sei que tem um peão se matando pra pregar uns negócios aqui, né? Essa turquesa é uma amanteçoada aqui. Vamos amanteçoar ela. Olha o quadrinho de ferramenta do Mirtu Louco aqui, ó. Colocaram os pregos. Deixa eu coisar de novo que tá meio borrado esse negócio. Dá pra ter um... Pronto. O que você fez aí, Mirtu Louco? Dá pra ter um prego. Dá pra ter um prego. Ele é torto. É um Mirtu, ó. Prega o Mirtu? Esse prego normal, ela encaixa, ó. Encaixa assim, aqui mesmo. Ah, vai tomando anos. Ah, que cocô, ela tá encaixando. Antes ela encaixava. Sempre encaixou, você que não fez o serviço certo. Nunca. Ah, mas aqui é mais da hora, ó. Se liga. Vou ficar de lado, mano. Ah, então tá. Você não vai terminar de pregar esse quadro louco teu aqui, não, rapaz? Eu vou, velho. Eu vou. Olha a ferramenta. Então tá bom. Tchau, tchau, crânio. Valeu. Tá bom. Vamos lá, ó. Mirtu louco colocando as ferrosas dele. É. Tudo no esquema. Né, Mirtu louco? É. A serramentinha dele, ó. Vamos ver. Daqui a pouquinho eu volto pra ver se ficou legal, tá bom? É. Falou. Vamos viajar no tempo, ó. Voltamos no tempo. De volta para o futuro. Olha o quadro de ferramenta do Mirtu louco. O que que é essa ferramenta aqui, Mirtu louco? É ele. Chave de biela, rapaz. É chave de L. É. É chave de tatá. E essa, ah, T de tatá. É chave da tatá. Essa aqui? É de dinossauro. Ó, as ferrosas aqui, uma chave aqui, ó. Tem uma chave bonita aqui, hein, Mirtu louco, ó. Chave nova, da Ford. É, então, aqui, ó. É chave de biela aí. Escreto Ford, a chave. Chave de biela. E essa aqui é a chave de tatá biela. Chave de dinossauro. Natália e Gabriela, a tatá biela. Tatá e a biela. Tatá e a biela. Não. Quando a tatá era pequenininha, eu chamava ela de tatá e a biela. Não, não, nada vi. É sério, Zé? Ó, aqui, ó. Chave da Ford, da Miley, bagunizita da bagunha aí. Os alicates tudo. Os alicates, ó. A turquesa amaldiçoada. Os alicates da hora. E essa marreta aqui? É a marreta de Thor. Marreta de Thor. Qual que é o nome da marreta de Thor? Thor Marreta. É a Juliana? É bíblico lá. Ó, a catraca do Mirtu louco, véi. Nem precisa treque aqui, ó. Essa catraca é da hora, hein, véi. Que marca que é essa catraca aí? Ó, ela tá indo pra esquerda. É Belser ou é Raven? Não tem marca. É da hora essa catraca aí. Chique, viu? Tem umas marcas que é marca Mirtu. Vocês conhecem marca Mirtu? Deixa eu achar aqui uma Mirtu aqui. Aqui é marca Mirtu, ó. Marca Mirtu. Ah, tem o M de Mirtu. Não dá pra focar, né? Não dá. Ah, mas tá valendo. Bom, é isso aí, então. Quadro de ferramenta do Mirtu louco. Zica do bagulho. Zica da parada. Então é isso aí. Dá um tchau pra negada aí, Mirtu louco. O Bala Clube. O Bala Clube. Não, e o Vox Clube lá de Canoas? Ó, pronto. O Bala. O Bala. O Bala. O Bala me guiará. Não falou. Dá tchau pra negada aí. O Bala é meu pastor Naldani. Ó o caralho. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.